O Marco Aurélio Cunha, o negócio é o seguinte, eu tenho uma piadinha aqui, você sabe o que o João Paulo II, João Paulo II, João Paulo II está no céu, o João Paulo de Jesus Lopes, Está no que se levou, Milton, o João Paulo II? Não, ainda não está não, parece que é pecado, não pode, mas o João Paulo Jesus Lopes, até ele que tem cara de padre também e de cardeal, ele mandou a seguinte piadinha para mim hoje aqui, eu, o João Paulo de Jesus Lopes, estou mandando um abraço para todo mundo que se dão mal comigo, estou mandando um abraço para todo mundo que se dão mal comigo, então acho que ele não vai mandar um abraço para ninguém, porque todo mundo se dá bem com ele, mas ele fez essa analogia aí com o Sidão, está vendo como é que até ele virou piada, virou pioso, boa tarde para você. Boa tarde, Milton, um abraço, prazer falar com você nesse começo de ano, a todos da Bandeirante, esperando aí que a gente tenha um ano melhor e que o São Paulo e o futebol brasileiro caminhe um pouquinho melhor. E o Rogério Senna é o único técnico do mundo que jamais perdeu um jogo, hein? É verdade, né? E ele tem mais título do que jogo perdido, né? E olha aqui, o negócio é o seguinte, o dia que você me telefonou de madrugada, entrou o comercial da Raffarillo na Bandes, Raffarillo Alt, que é para baixinho, você falou, eu que tenho que ser o garoto propaganda desse filme. É verdade, está errado esse negócio, que o neto é baixinho, mas nem tanto, né? Então, eu acho que cabe mais aí para o cara que tira vantagem, né? Nessa questão da altura, né? E se a Raffarillo fizer Bruné, Milton, aí eu acho que podia também você usar com aquele alargador. Você está insinuando o quê? Que eu sou o cabeçudo? Não, imagina. Estou recebendo uma piada aqui do Renato Rainha, da Bradesco Esportes FM, que o Donald Trump resolveu pintar a Casa Branca e solicitou três orçamentos. Um chinês pediu três milhões, um pintor alemão pediu sete milhões, um brasileiro pediu dez milhões. Aí o Trump perguntou ao chinês como é que ia ser o negócio. Ele respondeu, olha, um milhão para a tinta, um milhão para a mão de obra e um milhão de lucro. Aí o Trump perguntou para o alemão como é que ele queria receber o porquê os sete milhões. Ele falou, ó, três milhões para a tinta, dois milhões para a mão de obra e dois milhões de lucro. E, por último, o Trump perguntou ao brasileiro, que queria dez milhões para pintar a Casa Branca. Mas como é que você quer? Que jeito que é? Por que esse orçamento? Aí o brasileiro respondeu, olha, senhor Trump, é o seguinte, quatro milhões para mim, três milhões para você e três milhões que eu vou dar para o chinês pintar. É, esse é o modelo que existia, né? A gente espera que não exista mais, né, Nino? É, então, infelizmente morreu grande teoria, mas, diria Denilson Show, haja o que hajar, mas a coisa vai caminhar. O Marco Aurélio, né, queria me falar algumas coisas com você sobre o teu São Paulo, mas antes, conta uma coisa engraçada aí, porque você viajou o mundo inteiro com o São Paulo, você conviveu 300 anos com os jogadores do São Paulo, conta uma engraçada, tipo assim, vai, eu conto uma e depois você vai pensando. O Fabão, quando chegou da Bahia para o Flamengo, ele estava na primeira vez na vida que ele entrou num, ele tinha 18 anos, que ele entrou num hotel cinco estrelas. Então, eles almoçaram, um hotel maravilhoso, depois ficaram ali numa antessala em que o Atirson, lateral esquerdo, estava lendo a revista Caras, entendeu? E ele, Atirson, ficou prestando atenção em sete, oito páginas da vida de Abílio Diniz. Então, era a casa de São Paulo dele, o apartamento dele, a casa de praia dele, com um barco, com um helicóptero, aquela sala enorme, piscina, o mar ali na frente, um negócio deslumbrante, né? E o, página por página, o Atirson ficou olhando, 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 ali um pouco o Fabão ficou encafifado e falou, vamos aqui, o que é isso? De quem que é isso aí? Ah, é do Abílio Diniz. Nossa, tá bom. Aí, quando foi a meia-noite, isso foi meio-dia, né? Quando foi a meia-noite, o Fabão bateu na porta do quarto do Atirson e falou, Atirson, peraí, eu tô desde o meio-dia perguntando, pra mim mesmo, como é que pode? Você falou que é do Abílio Diniz isso aí, entendeu? Aquilo que você tava vendo na revista, sete, oito páginas, é uma só maravilha, eu nunca vi casas tão bonitas, helicóptero, iate, carros, etc. Então, é, do Abílio Diniz. Mas, peraí, esse homem ficou rico desse jeito, só com o bondinho subindo e descendo lá no Pão de Açúcar? Você sabe, Milton, que tem uma história gozada do Fabão também? É um cara inteligente, né? E ele tinha umas facadas muito boas. Na época, o Antônio Hermes de Moraes foi fazer tratamento lá no Recife, né? Um problema de joelho que ele tinha. E o mais interessante foi que o Fabão tava fazendo também. E ficavam os dois conversando, Fabão e o nosso querido, né? Num determinado momento, ele começou a perguntar sobre negócios e tudo mais, né? E, obviamente, o Antônio Hermes gentilmente falava alguma coisa e tal. No final da história, ele perguntou assim, o senhor não precisa de um filho adotivo, não? O diálogo entre os dois era fantástico. Acho que o Antônio Hermes, o querido e saudoso Antônio Hermes, nunca imaginou ter um momento de lazer ali, independente de fazer a sua fisioterapia, num ambiente tão descontraído, né? Provavelmente, ele não deveria encontrar em outro lugar, né? O futebol nos dá, realmente, esses momentos de descontração, de leveza, né? Embora também haja pressão, haja dificuldade, mas tem muita coisa gostosa no futebol, engraçada. E esses encontros, né? Sui generis, né? De Fabão com o Antônio Hermes de Moraes. Antônio Hermes de Moraes, hein? Esse homem resolveu quebrar o galho de São Paulo e do Brasil, sendo o nosso governador e perdeu a eleição. É brincadeira, você quer mais? É verdade. Se aparece um homem igual a Ayrton Vieira de Moraes, foi árbitro de sanção. O doutor Antônio Hermes de Moraes resolve ser governador de São Paulo? O que os outros candidatos, brasileiramente falando, tinham que fazer? Não, retiramos as nossas candidaturas, porque o senhor é o concurso, o senhor é um homem extraordinário, o homem que construiu um hospital, Beneficência Portuguesa, para ajudar a pobre e tal, ele só saía de casa para ir à igreja, para ir ao Beneficência Portuguesa ou para a sede da Votorantim. Então, como o senhor é um homem extraordinário, exemplar, a gente não é candidato, não. Foi candidato e ainda perdeu, é brincadeira, viu? Falar em perder, o Laércio Benco Lopes, falar em ganhar, foi teu colega como vereador aqui em São Paulo, ele está te mandando um abraço, o palmeirense Laércio Benco Lopes, dizendo que você nunca foi São Paulino, que você, na verdade, é corintiano. É, o Laércio, eu sou um bom companheiro lá na Câmara Municipal, trabalhamos juntos, mando um abraço para ele, parabéns pelo campeonato, um grande palmeirense, ele sabe o meu amor pelo São Paulo, o meu caminho no São Paulo, todo mundo sabe disso, deixar um grande abraço para ele aí, não sei agora qual é o seu trabalho futuro, mas desejo muita felicidade. Ele agora é secretário estadual de turismo do governo Alckmin, e está usando peruca mauriana, ele está usando peruca, nunca imaginava que ele usasse peruca. Você está recebendo um abraço aqui também do Sidney Oferrari, grande publicitário brasileiro, querido Antônio Toledano, o meu inspetor, o meu grande jurista publicitário do Brasil, querido Antônio Toledano, do Adriano Ambrosino, dizendo que, Mirto, o Dória está fazendo na cidade de São Paulo o que o Antônio Hermílio faria pelo Estado e o Silvio Santos pelo Brasil. O Silvio Santos também foi candidato um pouquinho, mas depois acabou caindo fora. O Marco Aurélio Cunha, o que você vai fazer da vida agora? Você não sossega, largou um monte de ser vereador, que largou da CBF, agora largou do São Paulo? Não, eu voltei para a CBF, Milton, eu reassumi, era um compromisso que eu tinha, o presidente Marco Polo me concedeu a licença de 90 dias, que acabaram sendo um pouquinho mais, por conta daquela adiamento da tragédia da Chapecoense, e eu voltei à CBF, eu já fui a Manaus, no torneio de Manaus que a Band transmitiu, que o Brasil venceu a Itália na final por 5x3, essa seleção feminina, e agora já estou de volta lá, trabalhando, planejando o ano das seleções femininas, ajudando a CBF na sua nova organização, em todos os caminhos. Agora temos o licenciamento de clubes, que vai ser uma coisa excelente para o futebol brasileiro, temos muitas coisas boas que, tecnicamente, a CBF tem feito, e eu acho que é hora de ouvir um pouco mais a CBF, ao invés de só criticá-la. Ela tem feito um trabalho técnico exemplar na melhoria do futebol brasileiro. Olha, o negócio é o seguinte, o Marco Aurélio Cunha, e essa história de Marco Aurélio Cunha, presidente do São Paulo, eu estou escutando essa ladainha faz tempo. Milton, eu já falei sobre isso, eu já tive muito mais vontade de um dia ser presidente do São Paulo do que eu tenho hoje. Não quer dizer que ela tenha ido embora, mas ela está menor do que foi, porque eu tenho visto o clube muito conturbado, desde a eleição do presidente Carlos Miguel, que depois houve as suas denúncias, a sua renúncia, um São Paulo conturbado, um São Paulo conflitado. Felizmente, agora, com o Leco, ele pegou uma dificuldade enorme econômica no São Paulo, pegou um período muito ruim, um time também muito divergente, com duas comissões técnicas, que entraram e saíram, com treinadores estrangeiros, indo para as seleções, o Osório para o México, o Balsa para a da Argentina, e o São Paulo ficou muito à deriva. Então, o meu retorno, nesses três meses, o pouco que eu fiquei lá, foi para tentar planejar um São Paulo do futuro, para tentar dar uma forma, retomar um pouco o caminho da agregação, da boa conversa, do trabalho que os jogadores precisavam ali, dentro dos bastidores do futebol. Eu acho que conseguimos, o São Paulo está numa fase difícil, ali, beirando as últimas colocações, nunca esteve na zona de repassamento, mas time grande, quando se aproxima dela, é um grande problema, porque não está acostumado. E aí, como a gente já viu em tantos, apenas quatro clubes não viveram Série B, dos que estão hoje no futebol brasileiro, os principais, o Santos, o São Paulo, o Flamengo e o Cruzeiro, todos os outros já caíram e viveram Série B, então ela existe para todo mundo. E eu lutei muito para que São Paulo se afastasse o mais rápido possível, e conseguimos. E aí, um planejamento com o Rogério Ceni, com novos jogadores da base, isso foi a minha parte. Agora, ir lá brigar, pegar uma faca, brigar com todo mundo, falar mal dos outros, para ser eleito presidente de São Paulo, isso não passa por mim. Se um dia o São Paulo precisar de mim, de uma forma equilibrada, juntando forças, etc., eu estarei disponível. Eu acho que essa próxima eleição aí deve se dar continuidade ao que está se fazendo, que é a recondução do São Paulo ao seu caminho anterior, e aí, 2020, quem sabe? Por que não, né? Olha, palpite de sapo de fora, o São Paulo tem uma figura, chamada José Carlos Ferreira Alves. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça, um dos maiores São Paulinos do mundo. De vez em quando eu falo com ele ao telefone, o duro é que o telefone, quando atende, você é obrigado a ouvir o hino do São Paulo quase inteiro. É uma mala ter que escutar aquilo, entendeu? Mas o homem é apaixonado pela condição de desembargador. Entendeu? E desembargador, ele ganharia muito menos, ele ganha muito menos, que ganharia como um diretor, um presidente remunerado. Porque eu entendo que deva o presidente dos clubes, o presidente do clube de futebol ser remunerado como um executivo de empresa nacional e multinacional do mundo corporativo, que eu conheço muito bem, porque eu trabalho na publicidade desde 82 com a Rede Zacarias. No mundo corporativo é assim, você tem um salário tal, com muita garantia, com muita regalia, aluguel de carro, o carro, o motorista, segurança, aluguel de casa, porque esses caras vêm do mundo inteiro, eles mudam de país, etc. E são executivos muito ganhando em dólar, etc. Mas se não funcionar, se a empresa no país não estiver dando lucro no comando dele, é o cara mandado embora. Então, mas enquanto está lá, ele ganha muito dinheiro. Eu entendo que o presidente do clube deva ser profissionalizado, não é só o árbitro também não. Então, Zé Carlos Ferreira Alves, se alguém conseguir num milagre tirá-lo do Tribunal de Justiça, o São Paulo terá o melhor presidente da história. O Zé Carlos é uma grande figura, um grande São Paulino, um grande jurista, dedicado à sua causa lá, como desembargador. Eu acho que ele seria, sem dúvida, um grande nome. Nós temos alguns nomes bons no São Paulo, pelo menos aí, oito, seis nomes bons para serem presidente de São Paulo. Eu espero só que se dê calma e tranquilidade para que São Paulo volte a equilibrar suas contas, para que volte de novo a ter um planejamento adequado, para daí sim, os grandes São Paulinos se juntarem, escolherem aquele, como você lembrou do Antônio Hermínio, os outros saem para ele ficar. Eu acho que esse é o caminho que gosta do clube, abrir mão do posto por vaidade, por casuísmo e ao mesmo tempo permitir com quem esteja na presidência executar os seus planos em conjunto e dividir aquilo com outras pessoas célebres do São Paulo para o São Paulo caminhar à frente. Eu acho que a mudança estatutária é benéfica, haverá os cargos de remuneração, eu acho que isso é perfeito, não dá mais para a gente viver de um clube que fique um presidente se desgastando, sem nada ganhar, ainda ser acusado de trapaça. Então, é necessário que se profissionalize sim e eu acho que aos poucos isso vai acontecendo no futebol brasileiro e o São Paulo caminha para isso com suas mudanças estatutárias que ainda é, de alguma forma, não a ideal, mas tem que se caminhar devagar para atingir o ideal. Olha, eu tenho as minhas teses miltonianas, polêmicas, burras ou inteligentes, mas eu defendo sempre, eu quero o mata-mata, o oxigênio do futebol é o mata-mata, você que está lá na CBF de volta tem que ter mata-mata, o mata-mata tem que voltar, o árbitro do futebol tem que ser profissional, o presidente de clube tem que ser profissional e a CBF teve uma atitude interessante que vem de encontro a um negócio que eu defendo há muito tempo, mesmo que seja só por um jogo. Agora, nesse jogo beneficente pró-chapecoense Brasil e Colômbia, e a CBF deu 5 milhões de reais para a chapecoense, além do que vai dar desse amistoso aí, e abriu o sinal para todos os canais de televisão abertos, fechados e internacionais, para todos os portais de internet, para todas as rádios. todo mundo que quiser pode transmitir e a Band vai transmitir também. Isso aí vem de encontro, pode ser um embrião ou um negócio que eu defendo há muito tempo, que na Argentina chegou a funcionar. Acabar com esse negócio de um canal só transmitir por ter mais poder econômico, que tinha que ser baseado no Ibope, entendeu? É assim, quanto custa o Campeonato Brasileiro? Vai, 100 bilhões. E como é, quem que vai pagar? Todos os canais entram pelo Ibope Médio. Então, a Globo, por exemplo, que tem o maior Ibope, pagaria, sei lá se ela tem 40% ou 50%, então ela pagaria 50% da conta. Depois, Record, SBT, Bandeirantes, pagariam proporcionalmente o Ibope que tem. A TV Muzambinho, que tem audiência de 0,0000000001% da audiência nacional, pagaria proporcionalmente esse percentual aí, entendeu? Isso geraria a entrada de grandes empresas, todas, porque você, quando fecha só com a Globo, os outros candidatos, ou melhor, a Globo fecha com 10 empresas, vai? um banco, um supermercado, etc e tal. Fechou. Você não consegue mais vender para concorrente destes patrocinadores fechados ali. Aí a Record entrando, a Bandeirantes entrando, o SBT entrando, o Banco 2 entraria, o Banco 3 entraria, o Banco 4 entraria também. Entendeu? Então ia movimentar a economia nacional, todo mundo ia poder anunciar em todos os canais do país, na TV Cultura, na TV Gazeta, que deve ter 0, não sei quanto de audiência, não interessa, isso a gente tem que ver o Ibope, entendeu? E a crônica esportiva, que tem aí milhares de profissionais parados, todo mundo ia trabalhar. Eu sei que isso aí é acreditar em Papai Noel, mas devia ser assim. Vocês agora abriram, socializaram a coisa, vocês deram para todo mundo, entendeu? Tinha que ser assim um dia, até uma lei, de acordo com a audiência proporcional de cada canal, é aquilo que ele tem que pagar de percentual, igual o condomínio, você tem uma cobertura duplex, você vai pagar lá pelos teus 400 metros, pelas quatro vagas e tal, você vai pagar. Agora, aquele que tem lá uma kitnet lá para baixo, vai pagar proporcional ao tamanho do apartamento que ele mora. Eu acho que vocês deviam um dia acreditar em Papai Noel, mas um dia tinha que ser assim, viu, Marco Aurélio? Milton, é uma ideia evidente, que é uma ideia democrática, eu acho que a democratização das transmissões, ela deve ocorrer, eu acho que é importante que todos possam participar de alguma forma, aquele que tem mais poder econômico, evidentemente, tem mais direitos, mas eu acho que a democratização da informação, a democratização daquilo que se apresenta, é fundamental. Eu acho que esse jogo é um jogo que está fora do contexto de contratos, então, portanto, a CBF fez o gesto correto de permitir a todos, todos que possam participar da partida e ao mesmo tempo apoiar a causa, eu acho que é fundamental, eu também quero ver se eu consigo fazer um jogo da seleção feminina em Chapecó, a gente tem uma data FIFA, eu estou trabalhando para ver se a gente traz, quem sabe, até a seleção da Colômbia para jogar, é uma ideia ousada, eu vou tentar para fazer uma homenagem também em Loco aos colombianos ou às colombianas, com o time feminino, uma ideia que surgiu a semana passada, então, nós estamos tentando trabalhar nessa forma, que todos possam participar, que seja uma coisa muito transparente, democrática, e eu acho que você tem muitas razões nisso, evidente o mundo corporativo se fecha em torno daqueles que têm mais potencial, mas eu acho que o caminho do futebol logo logo será um maior equilíbrio entre essas forças, a gente já vê as TVs acabam entrando fortemente no futebol, a gente vê as televisões fechadas, as abertas, já dividindo audiência com as TVs fechadas, a gente já vê os youtubers fazendo grandes programas, eu acho que a sociedade está mudando e as mídias estão mudando e você precisa estar atento para isso, para não perder tantos clientes e ao mesmo tempo tantas oportunidades de trabalho. Está vendo o Sidney Oferrari? Está vendo o meu caro Mário Bacei? Está vendo o meu caro Antônio Toledano? Vamos pensar nisso, não acredita, não dói, pelo menos dá uma pensadinha na história. Agora, a conversa está boa, Marco Aurélio, mas tem um sujeito que nunca gostou de você, que sempre odiou você, que quer falar alguma coisa. Paquembu, mudou de nome, não é mais Paquembu, Paquembulim, né? Opa! Lá vem porrada. Pode, pode, pode mandar. Aí na quinta-feira, eu fui à missa, porque a gente vai esquecendo da religião, nessas horas, aperta, e aconteceu um fato que eu não esperava. Quando o padre pegou o ostensório para levantar para fazer a consagração, a hora que ele fez assim, eu falei, é nóis, é campeão. Aí me puçaram da igreja. Que saudade, não, Milton? Que saudade. Olha, ninguém tem, só a família dele que tem mais saudade dele do que eu. É, eu acho que eu divido com você, você sabe que aqui em casa, na minha sala, tem um quadro que eu ganhei de uma cerâmica que é feita impressa, uma foto que eu tenho com ele. No programa da Band, eu dei a ele uma camisa, uma malha do Corinthians, ele, foi uma brincadeira, ele não esperava que fosse uma coisa de verdade. Uma malha muito bonita, do Fernando, que produz essas malhas. E eu tinha uma do São Paulo e dei uma do Corinthians para ele. Ele gostou muito e nós tiramos uma foto junto e essa foto está aqui na minha sala, apoiada como um quadro, em homenagem ao meu querido Osmar de Oliveira. Ele está sempre presente comigo, eu não esqueço, em julho, quando ele faleceu, eu estava fora e acompanhei a sua doença lá, aquela fase pós-operatória que ele teve. Ele está sempre, eu estou sempre pensando nele. Ele foi uma pessoa que eu me vi, como médico, tentando ser parecido com ele, nas coisas, na forma de falar, de pensar. Ele realmente foi um dos meus mentores na questão de falar em mídia, de ser do meu clube, como ele era do dele, de ser um bom médico, como ele foi, de ser humano, como ele sempre foi. Então, Osmar é uma referência eterna na minha... Alô? Caiu? Oi. Tá, tá, é certo. E a outra coisa, envolvendo você também, envolvendo a mim, envolvendo a ele, no emblemático debate bola, tão copiado, por sinal, em vários e vários canais, foi uma coisa emblemática. O querido Tiago Leifert, ele bolou um jeito de apresentar o programa, assim, de forma informativa, opinativa, e também com bom humor, a partir também do nosso querido debate bola, onde o senhor foi batizado por mim, de lenhador de bonsai. É verdade. E aí, muita gente falava, pô, isso é humilhação, chamando o cara de anão, que não sei o quê. Aí, um dia, você me chega com um bonsai, o teu bonequinho, com a tua mulher, tua esposa. Oi, a Fernanda. A tua esposa Fernanda pegou um bonsai, pôs um Marco Aurélio de barbinha e tal, e com a tesoura, assim, era o lenhador de bonsai, ali, com a faquinha, ou coisa parecida. Aquele dia foi muito engraçado também, viu? É verdade, Milton, sabe o que acontece? As brincadeiras do bem, né? Elas nunca são ofensivas, né? A sociedade está muito chata com esse politicamente correto, né? A gente sempre brincou, sempre falou, nunca me incomodou, ser baixinho, nunca me incomodou, coisa alguma, né? A gente, quando fala as coisas para o bem, engraçado, sem ofender ninguém, pelo contrário, o humor, ele é sempre sarcástico, ele sempre tem que pegar no pé, ele sempre tem que ter uma origem um pouco conflituosa, assim, para incomodar, senão não é humor, né? E as pessoas que levam para o sentido radical, acaba o humor, acaba a piada, o jeito que está não tem mais piada, qualquer piada, a gente tem uma piada de português, judeu, de negro, de japonês, de baixinho, de anão, de gigante, então não pode, quer dizer, são piadas que desde que não ofendam, né? Desde que não tenham conteúdo de preconceito, eu acho que elas são excelentes, não vejo nenhum problema com isso, mas a sociedade está muito chata, ela está muito, é vigorosa em punir e pouco em agir, né? Eu acho que esse é o, e fazer uma coisa em conjunto, todos nós, uma coisa leve, suave, o futebol era cheio de brincadeiras e nos seus bastidores ainda é, é que não se pode publicamente falar o que se fala, né? Então você vê diálogos no campo, assim, os caras com a mão na boca, quer dizer, por que está com a mão na boca? Porque vão fazer leitura labial, mas então o que se fala com a mão na boca é o que se gostaria de falar, mas não pode falar porque a sociedade está em cima fiscalizando no politicamente correto. Então eu acho que veja como ficou difícil, o jogador põe a mão na boca para não ver o que ele está falando. Porque xingar no campo também é normal, o desabafo, não xingar com a maldade, mas o xingar, de falar, pô, tal, aquele negócio todo, vou te pegar, não vai pegar nada, mas é do jogo, então as coisas estão assim, a gente ficou muito inibido, muito chatinho. Então, por falar nisso, eu falei do debate bola, mas esse tipo de programa esportivo, jornalístico, humorístico, nasceu no esporte Total Debate da Band 99. Eu fui contratado pelo projeto Band Tráfico para fazer o gol, o grande momento e o super técnico. Foi um, algo emblemático na minha vida, algo absolutamente divisor de águas. Aí o Rodrigo Neves, que era nosso diretor à época, hoje ele é diretor da Rádio e TV Bandeirante em Campinas, me convidou para fazer o esporte Total Debate na hora do almoço, que tinha um desenho animado e tal. E eu comecei a fazer o programa e o programa assim, tipo porrada, coisa que eu fazia muito no rádio, entendeu? Eu fazia muito isso no rádio, muita porrada, muita crítica e tal e o programa dava 02, 04, 05. Aí um dia, meu filho São Paulino, como os três lá, o Rafael Eduardo Maione Neves, que chegou de Nova York ontem, ele é um Milton Neves moderno, eu sou um caipira, é um moleque internacional, fala cinco línguas. Ele pegou e falou assim, pai, a gente chega da escola, você tem que entender que na hora do almoço, o programa esportivo, a molecada que está chegando da escola, que está almoçando e vendo o programa, o moleque que está almoçando, é tudo adolescente para ir para a escola, vocês ficam ser três pontinhos regra demais lá, é muita porrada, fica você, aquele narigudo lá, que era o Alberto Helena, entendeu? Vocês ficam só xingando, só criticando, por isso que dá traço, muda, você tem que ser mais alegre. Aí comecei a chamar o Ricardo Capriotti de girafa, comecei a chamar o rapaz, Roberto Benevides de coruja, comecei a chamar o Alberto Helena de tucano e começamos a levar o Morsa depois, depois eu inventei o Morsa na Record, como tantas moças aí também, e aí como o Oscar Roberto Godoy, o Eduardo Savoy, aí um dia o Rodrigo Neves me liga, Milton Neves, deu 3.3, porque era pau e era brincadeira, Rubens Minelli comentava também, entendeu? Então isso é o meu filho que me deu essa dica de que domingo à noite, essas mesas redondas azedas aí, segunda-feira à noite, tudo bem, mas na hora do almoço é só adolescente. Então levamos com a brincadeira por orientação dele, que na época tinha 18, 19 anos, e deu no que deu. Aliás, eu fui para a Record, convidado pelo Denis Munhoes, que era o presidente, que o projeto Bande de Tráfico estava acabando, não foi nem para fazer lá o terceiro tempo, entendeu? Eles queriam que fizessem um programa na hora do almoço, exatamente como era o Esporte Total Debate da Bande, que batizaram lá de debate bola. Então de vez em quando a gente aprende, de vez em quando não, tem que aprender com os mais novos, não é, Omar Corelli? Claro, tem que ouvi-los, eu ouço meu filho também, que está em São Paulo, com 7 anos, um administrador, um cara brilhante, volta e meia, ele fala também, dá suas posições da faixa etária, daquilo que eles estão vendo. E eu estou me lembrando agora, Amil, quando São Paulo ganhou o campeonato com um mês de antecipação, que eu fui vestido de pescador de férias, lembra que já tinha acabado o campeonato? Lembra. Imagina um dirigente esportivo, né, pegar aí num programa de televisão vestido de pescador, tal, mas, veja, toda a torcida de São Paulo gostou daquilo, os adversários não acharam ruim, alguns, aqueles mal-humorados, ah, isso não é coisa que se faça e tal, mas a gente vive uma época de alegria, de momento bom, então acho que a gente tem que dividir isso, as pessoas já têm uma vida muito dura, muito cansativa, com horas e horas em ônibus, em transporte público, em ir e vir ao trabalho, aquele momento de almoço não é só o menino que chega, não, hoje em dia qualquer restaurantinho, né, e vou brincar, falar o termo que a gente não fala porque não pode, as boquinhas de porco que tem por aí, que são gostosas, aquele sangue do chão que o cara transpire em cima e fica bom, entendeu? Aquele povo está tudo assistindo televisão, a hora do almoço, que estão vendo o programa esportivo e estão ouvindo, entendeu? Então, é uma audiência plural porque tem aquele cara que chega da faculdade e tem aquele cara que está no horário dele de almoço da marmita também, que ele está vendo ali no ponto de táxi, ele está vendo na loja, ele está vendo dentro de um shopping, através de uma loja de eletrodomésticos, todo mundo assiste nesse momento esses programas que são muito mais de entretenimento associado à informação do que aquela coisa carrancuda, eu estou plenamente de acordo. Não, carrancudo dá tudo traço. É isso mesmo? Você falou em sanduichão, sanduichão é no Mortadela Brasil, lá no Mercadão da Cantareira. Lá no Bezenino. Eu não gosto de propaganda, mas a bola veio pingando, então eu sempre falo aqui muito, cada um sabe onde o calo aperta, então tem que usar sapato rafarido, porque assim o calo não vai apertar. Agora eu vou falar uma coisa séria que nasceu também na Band. Outro dia o Van Basten, grande Van Basten, genial Van Basten, falou uma grande asneira do impedimento, que Carlos Alberto Silva, que morreu essa semana, e Rubens Francisco Minelli, que está vivo, Rubens Francisco Minelli que está vivo, num super técnico da Band o papo era esse. O jogo aconteceu, o Carpegiani estava chiando demais, Filipão, Zagallo, todo mundo chiando demais com o impedimento, porque teve um jogo lá que teve cinco, seis impedimentos polêmicos, sabe? Impedimento de pouquinho, tudo quanto é jeito da discussão. Aí alguém falou lá, acho que foi o Zagallo mesmo, tem que acabar com o impedimento, aí acaba porque é muito difícil para o Bandeirinha, é muito difícil para o Arp, tem que acabar com o impedimento. Rapaz, o Carlos Alberto Silva e o Rubens Francisco Minelli falaram um negócio que eu nunca me esqueci na vida, isso mesmo, Zagallo, vamos acabar, vamos acabar com o impedimento, porque assim a gente mata o futebol, mas pelo menos nós vamos trazer para tudo quanto é estádio, para todo campo de futebol, uma floresta amazônica. Aí ninguém entendeu nada, aí eles explicaram, se o impedimento disciplina, socializa, disciplina o futebol, a parte tática do futebol existe devido ao impedimento, porque se não houver impedimento, vai nascer uma floresta no meio do campo, porque vão ficar 11 jogadores, 22 jogadores em cada área, então vai contratar Emil Rachedi, Nego Alto e tal, para ficar lá na área parado lá, então não tem jogo no meio do campo, na intermediária, é só do gol a gol, só nas duas grandes áreas, no meio do campo vai nascer uma floresta, porque não vai ter mais parte tática, não vai ter nada, vai ficar todo mundo postado ali na grande área enquanto taca a bola, você vai lá para o outro lado, e vice-versa e tal, jogando balão para frente, é só balão para frente, balão para frente, e o Van Basten, essa lenda do futebol holandês, fala uma asneira dessa, eu fico com o Carlos Alberto Silva e com o Rubens Minelli, o futebol bonito, maravilhoso, inteligente, é devido ao impedimento, à existência do impedimento que disciplina e cria tática de futebol, talvez não tenha explicado direito aqui, mas você entendeu, não, foi perfeito, foi perfeito, o Van Basten deve estar pensando isso como um atacante, vai ver que ele ficava muito impedido, eu não lembro a estatística dele, era um gênio, jogava os gols mais bonitos que eu vi, foi um sem pulo que ele fez pelo Milan, agora era um gênio. Pela seleção da Holanda, numa Eurocopa que a Holanda ganhou, ele e o Gullet. Isso mesmo, isso mesmo, então ele é um cara genial, foi um cara genial, mas talvez, querendo, jovem, talvez para essa questão de mudança de regras, de análise de futebol, tentando chamar a atenção sobre algo, eu acho que ele está equivocado também, o impedimento é uma regra que inclusive ajuda o jogador, porque o futebol mundial é o esporte mais plural que tem, ele é mais, é possível que qualquer um jogue, desde o cara de dois metros de altura, até um cara de um metro e meio que nem eu, porque a velocidade, a agilidade, isso tudo faz com que o campo permita você jogando, qualquer, o voleibol hoje já tem estatura mínima, não é possível jogar um cara, a não ser mesmo um líbero, um passador, ele tem que ser alto, futebol não, o futebol joga todo mundo, se você desregrar, criando a ausência do impedimento, vamos dizer assim, acaba o futebol, o Minelli e o Carlos Alberto, como expertos, o Carlos Alberto estava absolutamente perto, e o Minelli é absolutamente certo sempre, porque é uma referência até hoje, nos seus 86 anos de idade. E aliás, o outro complemento de um dos dois, vocês estão, Zagallo, você está indo contra a nossa profissão, se acabar o impedimento, não precisa técnico, é balão para lá e balão para cá, não vai precisar técnico mais, para que tática? O PVC, por exemplo, entre aspas, é morrer de fome, viu PVC? Você que é o rei da tática, e é acabado, não tem mais tática, mas como é que pode o Van Basten ter falado uma besteira dessa, pelo amor de Deus, e para completar, mais esta voz santificada. Paquembu mudou de nome, não é mais Paquembu, Paquembulim, opa, lá vem porrada, pode, pode, pode mandar, aí na quinta-feira, eu fui à missa, porque a gente vai esquecendo da religião, nessas horas, aperta, e aconteceu um fato que eu não esperava, quando o padre pegou o ostensório para levantar, para fazer a consagração, na hora que ele fez assim, eu falei, é nóis, é campeão, aí me puxaram da igreja. Falar em expulsão da igreja, marcou época, realmente, o debate entre Marco Aurélio Cunha e dois médicos, um corintiano, Mala, outro São Paulino, Mala, eles brincavam, mas falavam sérios, entendeu? Tivemos embates com muita inteligência, sem ofensa, entre Marco Aurélio Cunha e Osmar de Oliveira, tanto na Band, como lá na Record. Realmente, isso marcou época. Agora, já que é para o bom humor, outro dia eu conversei com o filho dele, porque outro dia inauguraram a praça, com o nome do Toninho Paiva, Toninho Paiva teve essa grande ideia, também o teu colega lá na Câmara Municipal, aliás, o Toninho Paiva, ele é vereador desde os tempos de corridas de biga, lá em Roma, ele começou a ganhar ali a eleição. Então, inauguraram lá a Praça Osmar de Oliveira, que fica ali na Zona Oeste, perto do antigo escritório dele, consultório dele, onde é o escritório do Denis, o filho, e o filho deu risada, as coisas que eu vivo falando, Osmar, né? Que eu fui outro dia, no cemitério São Paulo, visitar o túmulo do doutor Osmar. Ah, Marco Aurélio, quando ele me viu, ele ficou de pé no túmulo e falou, ajuda aqui, eu não fico mais nem um segundo em cemitério São Paulo, me leva pra outro, vai ter agora cemitério Corinthians, eu não quero ficar aqui no cemitério São Paulo, eu não fico mais nem um minuto, você dá um jeito aí. O homem tava brabo, viu, Marco Aurélio? É, eu acho que não cabe bem, mas ele tá no Araçá, viu, o Wilson? Então, mas aí perde a piada, né? É, verdade, mas... Mas fica perto, o Araçá em frente ao São Paulo ali, na Cardearco Verde. Eu acho que ele foi pro São Paulo, mas de noite, sem ninguém ver, ele mudou pro Araçá. Ah, então foi isso, foi isso. Mas agora, a gente ouviu a voz dele duas vezes, não é força de pressão, parece que não morreu nada, né, Marco Aurélio? Quem a gente gosta não morre nunca, né? As pessoas estão dentro da gente, né? A gente não esquece. Então, ele, sem brincadeira, eu ia falar aos Marcos, Milton, eu penso nele, mas assim, muitas vezes, muitos dias, a gente tá, volta e meia, vem as coisas daquela época, eu lembro dele por alguma razão, é, é incrível, ele tá muito presente ainda entre nós, entre mim, absolutamente, porque foi um período marcante da minha vida, quando eu até dei, lembra-se, do bilhete de metrô, que era o passaporte do corinthiano, que ele ficou muito bravo. Foi, foi, foi comigo, foi muito engraçado. Foi com você, aquilo, eu tava no CT da Barra Fonda. Não, mas aquele dia ele ficou P da vida. Ficou, aquele foi demais, aquele foi muito bom, mas agora já tem passaporte, obviamente, tanto é que tava até na Flórida, né? Ah, nós perdemos uma grande, eu mesmo perdi um grande mote, pô, o Corinthians ter ganho a Libertadores da América e o Mundial, pra mim foi uma tragédia. É verdade. Porque não tem mais como encher o saco dos caras. E cortar o Palmeiras. Eu sonhei que eu ia falar, só sobrou o Palmeiras. Agora o Palmeiras, porque esse time aí, dessa fase, é capaz de ser campeão mundial, e nós vamos falar o que mais? É verdade, não pode, tem que ter algum, vamos arrumar automotivo, aparece, algum aparece. Tem que ser, né? Agora, pra terminar, outra voz que jamais morrerá. Um abraço pra vocês todos, companheiros da equipe de esportes da Bandeirantes. Alô, torcedor, bande de todo o Brasil, chegou o grande dia. Dormir o campeão do mundo! E ele nunca falou Bandeirantes, ele sempre falou Bandeirantes. Meu caro, meu caro Marco Aurélio, vou mandar um sapato alt da Rafarilo pra você, porque com um metro e meio, o Bola Rasteira encobre, hein? Ó, pode ser, mas falta só propaganda, Milton. Um abraço pra você, viu? Outro grande, Milton. Obrigado pelo tempo aí, você sabe quanto eu devo a você, você também foi um dos que mais me prestigiou, e eu jamais vou esquecer isso, tá bom? Um grande abraço a você, um bom domingo a cada São Paulino, já campeão esse ano. Muito obrigado, muito obrigado.